Aquele sofá Quase uma missão impossível Fazer amor com os seus pais de casa Já pensou se rola um flagra De que não ia sobrar nada Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai virou meu parceiro de baralho E eles não sabiam tanto que a gente aprontou Aquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Aquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Sua mãe, ela gosta tanto de mim Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai virou meu parceiro de baralho E ela gosta tanto que a gente aprontou Aquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Sendo que o combinado era assistir um filme Ai, 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 ai Sua mãe, ela gosta tanto de mim Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai virou meu parceiro de baralho Eles não sabe tanto que a gente aprontou Aquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Aquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Ai, 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 ai Aquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme No sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Aquele sofázinho de dois lugares Como assim eu chego em casa e as malas no sofá Diz pra mim que vamos viajar Olha aqui Se tá chorando algo aconteceu Já senti viajando por eu Essas roupas são só suas Esse choro é um adeus Quer me abandonar Quer me abandonar beleza Deixa só o que for meu A boca que eu beijei na fila do cinema A praça que até hoje me faz suspirar A mão que escreveu o mais lindo poema Pra você ver Eu vou se ver naquele altar As pernas que me deram como eu também quero Parece que deixei Parece que deixei você sem opção As pernas que eu também quero As pernas que me deram como eu também quero Parece que deixei Parece que deixei você sem opção As pernas que deixei você sem opção As pernas que me deram como eu também quero Parece que deixei você sem opção Parece que deixei você sem opção Desfaça as mãos porque vai ser impossível Você sair daqui A boca que eu beijei na fila do cinema A praça que até hoje me faz suspirar A mão que escreveu o mais lindo poema Pra você ver Eu vou se ver naquele altar As pernas que me deram como eu também quero Parece que deixei você sem opção As pernas que me deram como eu também quero Desfaça as mãos porque vai ser impossível Você sair daqui Sem coração Ajeitou ali, gravou tudo, Simó! A mais a associação, Simó! Não vai se livrar de mim tão fácil Aleitando pra te merecer Já vale o que me deu pra te ganhar Eu vou te dar pra me esquecer Você vai ver Pode tocar de balada pra gente não se topar Pode até tocar de número, me bloquear Muda de casa, muda de vida pra não me ver Mas você jamais vai poder Despejar minha boca, des tirar a boca Desdeitar minha cama, nem desabraçar Despejar minha boca, des tirar a roupa Desdeitar na cama, nem desabraçar Eu quero ver me desabraçar Eu quero ver me desabraçar Eu quero ver me desabraçar Sucesso ou o som? Opa, seu Gabriel, foi pela vaca, seu número Alô, Renato, lá da vaca, seu número Não vai se livrar de mim tão fácil Aleitando pra te merecer Trabalho que me deu pra te ganhar Eu vou te dar pra me esquecer Você vai ver Pode tocar de balada pra gente não se topar Pode até tocar de número, me bloquear Muda de casa, muda de vida pra não me ver Mas você jamais vai poder Despejar minha boca, des tirar a boca Desdeitar na cama, nem desabraçar Despejar minha boca, des tirar a roupa Desdeitar na cama, nem desamar Eu quero ver me desamar Eu quero ver me desamar Eu quero ver me desamar Despejar minha boca, des tirar a roupa Desdeitar na cama, nem desabraçar Despejar minha boca, des tirar a roupa Desseitar na cama, nem desamar Eu quero ver me desamar Eu quero ver me desamar Eu quero ver me desamar Sucesso novo som Tá, coisa boa, tá aí? Vamos lá, Loba do Gogoê Pra dançar, gostou A onda do momento é a dança da paradinha Vamos com o bubú, bubú, bubú pra lá Vamos lá, przefecho, bubú pra casa E toca o bubú, bubú pra lá E toca o bubú, vai E na dança da paradinha Balançando a cidade Com a mão na cabecinha Você vai voar Na parada, na parada, na parada Vai, vai Na parada, na parada, na parada Na paradinha Na parada, na parada, na parada Na parada, na parada, na parada Na paradinha E vai novo som pra dançar Pra dançar Bala, se bora, se bora Bala, não vai dar aí Residência passada pra nós Pra gente, chega pra cá Que a festa vai começar A onda do momento é a dança da paradinha Bum, 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 bum pra lá Revexe o bum, bum pra cá E toca o bum, bum pra lá E toca o bum, bum pra cá E na dança da paradinha Balança nas entões Com a mão na cabecinha Você vai, quero ver Na parada, na parada, na parada Quero ver, vai Na parada, na parada, na parada Na paradinha Na parada, na parada, na parada Na paradinha Na parada, na parada, na parada Na parada, na parada A banda do momento é a dança da paradinha Bum, 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 bum pra lá Revexe o bum, bum, bum pra cá E toca o bum, bum, bum pra lá E toca o bum, bum pra cá E na dança da paradinha Balança na sintonia, com a mão na cabecinha Você vai de equipe não, na para, na para, na para Vai, vai, vai Na para, na para, na para, na paradinha Na para, na para, na para, na para, na para Na para, na para, na para, na para, na para Olha a gente, olha aí Atenção Atenção Atenção, põe na batalha Locinha E na para, na para, na para Vai, vai, vai Na para, na para, na para, na para, na paradinha Na para, na para, na para, na para Na para, na para, na para, na para Na paradinha Bora-se, 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 bora Se ela mandando o som Bora-se, bora-se, bora Bacete, ele é do mar, na cima, meu irmão Gustavo Geão Chama essa gatinha pra dançar Segura firme na cintura E o bicho vai pegar Chama essa gatinha pra dançar Segura firme na cintura E o bicho vai pegar Se você nunca dançou Vou lhe ensinar Segura minha mão Começa a rebola Esse lampadão gostoso É pra você dançar E esse ritmo E eu quero ver Vai Essa lampada Que eu fiz só pra você Vai dançando gostoso Eu quero ver você Essa lampada Eu vou lhe ensinar Segura firme na cintura E o bicho vai pegar Essa lampada Que eu fiz só pra você Vai dançando gostoso Eu quero ver você Essa lampada Eu vou lhe ensinar Segura firme na cintura E o bicho vai pegar Chama essa gatinha pra dançar O neve vir na cintura E o bicho vai pegar Chama essa gatinha pra dançar Segura firme na cintura E o bicho vai pegar Se você nunca dançou Vou lhe ensinar Segura minha mão E comece a rebola Esse lampada Gostoso É pra você dançar Esse ritmo Que eu quero ver Essa lampada Vai Eu fiz só pra você Vai dançando Quero ver você Fechar essa lampada Eu vou lhe ensinar Segura firme na cintura O novo Só quem vai pegar Essa lampada Eu fiz só pra você Vai dançando Gostoso Eu quero ver você Fechar essa lampada Eu vou lhe ensinar Segura firme na cintura O novo Só quem vai tocar Eu vou lhe ensinar Eu vou lhe ensinar Eu vou lhe ensinar Eu vou lhe ensinar